Bom dia, vamos dar início então ao briefing sobre a visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao México. Nós estamos aqui com o embaixador Simões para falar com vocês. Bem, bom dia, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Antônio Simões, eu sou subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe do Itamaraty e hoje estou aqui para conversar sobre a visita da presidenta Dilma ao México. Trata-se de uma visita de Estado, a presidenta já esteve no México em junho de 2012 para a cúpula do G20 que foi realizada em Los Cabos, mas essa é a primeira visita de Estado dela ao México. Ela deverá chegar à cidade do México na noite do dia 25. Os detalhes do programa da presidenta depois serão apresentados pela assessoria de imprensa do Palácio, mas ela deverá participar de uma cerimônia de chegada, de deposição de flores no altar da pátria, terá encontro com o presidente Penha Neto, cerimônia de assinatura de atos, também está previsto um seminário empresarial, enfim, uma série de atividades e o programa completo depois vai chegar até os senhores e senhoras. no Brasil. Essa visita, ela é fruto de um entendimento da presidenta com o presidente Penha Neto, no sentido de que há muitas convergências entre o Brasil e o México. Essas convergências, elas se manifestam tanto no âmbito regional, por exemplo, no âmbito da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como também no campo global, em iniciativas, por exemplo, na luta contra a fome. O México lançou recentemente um programa com algumas características semelhantes ao programa Fome Zero e também tem trabalhado muito essa questão. Além disso, a presidenta e o presidente Penha Neto, vendo a realidade de que são as duas maiores economias da América Latina, que elas devem, portanto, trabalhar mais em conjunto. E a ideia dessa visita é justamente isso. Quer dizer, nós vamos ver na visita já algumas coisas concretas que serão feitas, mas talvez o mais importante é, digamos assim, a criação de um processo com o México muito positivo. Um processo em que a gente possa levar a um aprofundamento da relação com o México em diversos campos. Já na visita, nós vamos ter assinatura, por exemplo, de um acordo de serviços aéreos, que vai facilitar as ligações aéreas. Vamos ter também um memorando de entendimento sobre cooperação turística. Como se sabe, o México é uma potência mundial em termos turísticos, então isso é extremamente interessante poder trabalhar com o México nessa área onde o Brasil já desenvolve bastante, mas tem um potencial enorme a desenvolver. E um terceiro ponto que eu também chamaria atenção é a assinatura de um acordo de investimentos. É um acordo de cooperação e facilitação e investimentos, a CFI. Esse acordo é interessante porque é um formato novo de acordo, esse vai ser o terceiro a ser assinado pelo Brasil, foi assinado já um com Angola e um com Moçambique, e vai ser o primeiro assinado na América Latina. Essa questão do acordo de investimentos é significativa, porque o Brasil é um grande receptor de investimentos mexicano. Na verdade, o país, o segundo maior país que recebe investimentos mexicano no mundo é o Brasil depois dos Estados Unidos. Nós recebemos aqui cerca de 23 bilhões de dólares de investimento. Realmente é muito, muito investimento. Em áreas muito diversas, desde áreas de produção industrial, refrigeradores, alimentos, bebidas, telecomunicações, enfim, são várias áreas que têm investimento mexicano aqui. E também existe hoje um crescente investimento brasileiro no México. Então, ainda que seja menor o volume, cerca de 2 bilhões de dólares até o momento, mas nós temos, por exemplo, duas grandes iniciativas. Uma, a iniciativa de um polo petroquímico, que é uma associação entre a Braskem e a mexicana Ideza, um projeto chamado Etileno 21, que vai ficar no estado mexicano de Veracruz. E um outro projeto também muito importante. Esse projeto, esse primeiro projeto, Etileno 21, é um projeto de quase 5 bilhões de dólares. Muito significativo. O segundo, que também é significativo, trata-se de um complexo siderúrgico da Gerdau, no estado de Hidalgo, no México. Esse segundo projeto se eleva a 600 milhões de dólares. Além disso, é importante a gente notar que um objetivo dessa visita da presidenta será a identificação de novas perspectivas para o relacionamento bilateral, com um foco muito claro no aumento do intercâmbio comercial e da integração produtiva. Hoje mesmo, foi divulgado um estudo da CNI que mostra que quase 50% dos empresários brasileiros dizem que enfrentam problemas tarifários para exportar com o México. Então, temos que trabalhar esse tipo de assunto. Temos que ver como fazemos para criar mais comércio. É verdade que nos últimos dez anos o comércio dobrou. Nós temos dois acordos hoje que regem as relações bilaterais. Temos o ACS 53, que engloba 800 produtos. E temos também o ACS 55, que trata do comércio automotivo. O comércio automotivo representa quase metade do comércio total. E a expectativa do Brasil é expandir ainda mais o comércio bilateral por meio de uma liberalização progressiva do comércio. Como todo processo negociador, isso nós vamos definir, na visita será definida qual é a perspectiva com a qual a gente vai trabalhar. Além disso, na parte mais geral da relação, os presidentes deverão relançar os trabalhos da chamada Comissão Binacional, que é uma grande comissão que reúne, é chefiada pelos chanceleres, mas reúne membros de vários ministérios. E é composta de quatro subcomissões. Uma política, outra econômica, comercial e financeira. A terceira, de cooperação técnico-científica. E a última, de cooperação educativo-cultural. Enfim, essas são as informações gerais que eu gostaria de transmitir a todos. E agora temos tempo para algumas perguntas. Obrigado. Bom dia, embaixador. Uma das coisas que se falou quando estava se negociando o acordo automotivo com o México, o México cobrou uma ampliação, um acordo comercial mais amplo com o Brasil. O senhor falou agora em perspectivas e tal. Vai se começar a discutir algo mais concreto em relação a isso? Sim, a ideia que a gente tenha, Lisanda, exatamente, que a gente busque um novo horizonte comercial com o México. Exatamente o que vai ser esse novo horizonte, nós vamos ter que ver na visita. Mas a ideia, justamente, é que a gente possa ter mais comércio, que a gente possa trabalhar para diminuir as barreiras aos produtos brasileiros e trabalhar, sobretudo, para ter mais comércio. Bom dia, Fernanda do G1. Eu queria saber se a presidente vai acompanhada, talvez, de uma comitiva de empresários ou alguma coisa assim, para ter, talvez, reuniões separadas. Obrigado. Bem, não me consta que haverá uma comitiva de empresários que viajará com a presidenta, mas haverá empresários lá, há um seminário empresarial programado para o dia da visita, haverá um encontro de empresários brasileiros com empresários mexicanos. A ideia, justamente, é que a visita seja um catalisador, e que desses encontros, justamente, surjam novas ideias. Já mencionei aqui vários pontos, tanto de investimentos do México aqui, como de investimentos do Brasil no México, mas a ideia é que a visita sirva para aprofundar isso. Então, vai haver o seminário empresarial lá. Bom dia, embaixador Luana, da TVNBR, Voz do Brasil. Sobre os investimentos, o memorando de investimentos, enfim, protocolo de cooperação, há áreas específicas em que se pretende atuar os dois países em investimento? O memorando de investimentos, ele é muito importante, porque já há muitos investimentos, mas a perspectiva é que possa haver muito mais. E ele cria um quadro de regras estáveis, de previsibilidade, que é extremamente propício a que o empresariado possa ter segurança na realização de novos investimentos. Essa é a perspectiva. Então, esse acordo, ele é significativo, porque não só ele ajuda a consolidar os investimentos existentes, como ele cria uma perspectiva nova, favorável, de regras de estabilidade para os novos investimentos. Então, é definição de regras para facilitar o investimento e não definição de áreas em que serão, de fato, investidos recursos, já um acerto comercial. Deixa eu esclarecer. É o seguinte, os investimentos vêm sempre do setor privado. Muitas vezes, a maior parte dos investimentos vem do setor privado. E o setor privado quer ter regras, quer ter previsibilidade para poder se sentir confortável para fazer esses investimentos. O que esse acordo possibilita é esse ambiente. Há investimentos que já estão sendo feitos, esses investimentos também serão cobertos pelo acordo, mas esse acordo vai gerar, digamos assim, esse ambiente favorável em que novos investimentos virão. Mas aí é uma questão de tempo e aguardar, enfim, o efeito do acordo. Nos mesmos moldes de Angola e Moçambique, é a mesma coisa ou tem alguma diferença específica? Desculpe se você puder repetir que a acústica não está muito favorável. Ele é o mesmo padrão do Moçambique e Angola ou ele tem alguma especificidade para o México? Sim, ele é no mesmo padrão do de Angola e Moçambique. É um acordo bastante semelhante. Mais alguma pergunta, gente? Ok, muito obrigado. Muito obrigada.